Olá, minhas amigas e meus amigos, esse é o Ponto Alto do domingo e é a nossa conversa. Se fosse sábado, o Ponto Alto seria a chegada do presidente aqui em casa, depois eu conto para vocês porquê. Enfim, hoje é dia 15 de novembro, dia das eleições, dia da República e dia dos 125 anos do clube de regatas Flamengo, o mais querido. Eu lembro quando eu era menino, eu torcendo pelo Flamengo, hoje eu não torço assim, não acompanho futebol, mas eu torcia pelo Flamengo, tricampeão em 1955. Meu pai, locutor esportivo, falava muito no Fleita Solich, que era um treinador paraguaio, que era o campeão lá no Flamengo, treinador do Flamengo. E eu lembro da época em que tinha o Zagalo, o Esquerdinha, a linha de frente, o Dida, nessa foto eles aparecem. Bom, e o Evaristo. Bom, mas outra coisa do dia 15 que está passando despercebido, que é a proclamação da República. Na verdade, um golpe militar de uma minoria militar, o povo nem acompanhou, que derrubou o imperador. Ficaram tão preocupados com a reação do povo que já embarcaram toda a família imperial na madrugada seguinte, na madrugada do dia 16 de novembro, para a Europa, onde morreu a princesa, morreu todo mundo, mas a princesa Isabel, que seria a imperatriz do Brasil. Isabel Cristina de Bragança, a Redentora, seria a imperatriz do Brasil se não tivesse havido o golpe da República. Ela morreu há 99 anos, no dia 14 de novembro. Num 14 de novembro de 1921. Ela seria a imperatriz do Brasil. Morreu de pneumonia com 75 anos. Mas eu vou repetir aqui, eu já contei essa história para vocês, como é que foi a proclamação da República. O Deodoro pensou que era só derrubar o chefe de governo, que era o Visconde de Ouro Preto. Derrubou, voltou para casa, estava com a enfisema, respiração ofegante. E ele estava na cama e o Benjamin Constantino disse, puxa, o Deodoro não proclamou a República. E foi lá e soprou no ouvido dele. Sabe quem o imperador que está em Petrópolis mandou chamar para chefiar o governo? O Gaspar. Aí o imperador disse, esse não. Era o Gaspar Silveira Martins. O marechal Deodoro, quando era chefe militar em Porto Alegre, andou arrastando a asa para o lado de uma viúva, a Maria Adelaide de Andrade Neves, a baronesa do triunfo. E a baronesa não dava bola para ele, era muito ligada, digamos assim, não sei qual era o grau, com o Gaspar Silveira Martins. Tanto que quando o Gaspar morreu no Uruguai, ela fez honras fúnebres muito grandes. E o imperador, o marechal Deodoro, quando soube disso, o Gaspar que está vindo, embarcou em Porto Alegre, aí pediu emprestado um cavalo, foi lá e proclamou a República. Você vê que a República é feminina. Chercher la femme, sempre tem uma mulher atrás, impulsionando alguma coisa. Bom, vamos aos fatos de hoje. Eu vou mencionar a Deodoro daqui a pouco, de novo, quando falar do voto de Bolsonaro. Mas não esqueça de dar o seu like, o seu dislike e de se inscrever se ainda não estiver junto com a gente. Bom, vamos começar comentando um pouco esse boca de urna aí, que todos nós já conhecemos. Eu destacaria vitórias do Demo, por exemplo. O Demo se reforçando. Olha, o Demo é um sério candidato à volta à Prefeitura do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Ainda vai disputar com o Crivello a segundo turno. Teve uma grande vitória em Salvador, que é a vitória do neto de Antônio Carlos Magalhães, o ACM Neto. Teve uma vitória em Florianópolis muito grande também, com Jean Loureiro. E isso dá um reforço de voz para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, não é candidato à reeleição, porque não pode, a Constituição proíbe, mas lhe dá uma força política, sem dúvida, principalmente por causa do Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes lá na frente. Outra coisa que eu destacaria é a aprovação de prefeitos que foram reeleitos. Inclusive a confirmação da possibilidade de reeleição para esses cargos. Porque é a oportunidade de a pessoa se oferecer ao julgamento e ser aprovado ou reprovado, desde que não tenha usado o poder na campanha eleitoral. Então temos a reeleição do Rafael Greca, lá em Curitiba, uma pessoa totalmente diferente, e é a do DEM. A reeleição lá em Natal, do Álvaro Dias, que é a do PSDB, temos a aprovação de um ex-governador que estava respondendo por acusações, mas não foi condenado, pôde se candidatar à prefeitura de Goiânia, o Maguito Vilela, e vai para o segundo turno. Foi o mais votado no primeiro turno, vai para o segundo turno, ele é a MDB, com o Vanderlã Cardoso. E tem o aparecimento da extrema esquerda, da esquerda mais radical, em São Paulo e em Porto Alegre, duas capitais importantes. A Manuela Dávila, do PC do B, Partido Comunista do Brasil, que vai para o segundo turno com o Sebastião Mello, que é a MDB, e o prefeito Bruno Covas, que está disputando a reeleição, vai disputar o segundo turno com o Boulos, com o Guilherme Boulos, que é do PSOL. E eu não falei aqui da reeleição do Alexandre Calil, lá em Belo Horizonte, que é um caso típico de aprovação de um candidato. Bom, o presidente Bolsonaro votou numa escola, escola municipal, Rosa da Fonseca, no Rio de Janeiro, que fica em frente à ESAO, que ele frequentou como capitão. Rosa da Fonseca, vocês sabem quem é? Ela mandou cinco filhos, o Império Brasileiro, o Brasil, mandou cinco filhos dela, todos oficiais, para a Guerra do Paraguai. Morreram três e dois foram feridos, inclusive o Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República. Quando trouxeram a notícia de que três filhos haviam morrido e não tinha notícia dos outros dois, mas também a vitória do Brasil, ela respondeu. Vamos primeiro saudar, festejar a vitória das forças brasileiras, porque eu tenho o resto da vida para prantear meus filhos. Essa mulher foi mãe do primeiro presidente do Brasil, avó de outro presidente do Brasil, o Hermes da Fonseca, e ainda um dos filhos dela é patrono de um dos serviços do Exército, e é a patrona, a patronesse, é o símbolo da família militar hoje. Bom, mas o presidente Bolsonaro, antes de ir para o Rio votar, ele me fez uma grata surpresa. O meu sonho era convidar um presidente da República para comemorar o meu cinquentenário, mas aí isso passou, eu disse, não, agora, 80 anos, vale a pena convidar um presidente da República. E ele topou e veio, veio aqui em casa, aqui onde eu estou, comemorar o meu aniversário. Eu me preveni, comprei Guaraná Jesus, brindamos Guaraná Jesus, a gente se divertiu, foi muito informal. Eu estava aí com um grupo de uns 30 amigos ou mais, quase 40 amigos, e foi uma tarde muito agradável, o pessoal cantou parabéns, etc. E depois eu tinha que falar, e aí eu falei e tive uma surpreendente resposta do presidente, eu passo, eu compartilho com vocês agora. Olha, quando eu fiz 50, eu sonhava em convidar o presidente da República para estar no meu aniversário, mas não convidei. Agora eu convidei e o presidente topou de cara. A primeira coisa que eu providencei foi comprar o Guaraná Jesus, para garantir que eu não passaria nenhum vexame, já dividimos um Guaraná Jesus, a gente está acima de qualquer suspeito. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, de todos os amigos, dos quais eu incluo o presidente da República, que nesse momento aqui não tem cerimonial, não tem nada. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a cada um de vocês, e por esse ato de amizade, que é o que mais nos aproxima, que vai além do parentesco, que vai além do sangue, tudo isso que nos une, todos os ideais desse país que nos unem. Nós estamos num momento ainda de transição para recuperar esse país de tanta coisa, recuperar os nossos valores, a nossa cultura, garantir a nossa soberania, garantir a verdade, garantir que nenhuma ideologia estrangeira nos entre na cabeça, para que nós tenhamos realmente independência e, sobretudo, acima de tudo, liberdade, no momento em que querem policiar, patrulhar até o nosso pensamento. Tudo aquilo que a gente diz, brincadeira que a gente faz com o Guaraná Jesus, vira motivo de patrulha censora. Então, eu acho que a presença de vocês aqui é animadora, porque todos temos em primeiro lugar, em primeiro lugar, o nosso primeiro partido, que se chama o Brasil. Muito obrigado, presidente. Eu conheço Alexandre há muito tempo, na televisão, eu entrei a porta-avó do Figueiredo, e depois, na tremenda coincidência, eu passei a frequentar a oficina de uma via enquanto capitão da ativa ainda, depois, na reserva, com vereador, e discutei de uma amizade também que foi comum de uma amizade, e eu nunca imaginava estar do lado do Alexandre Garcia também, nunca imaginei assim, e sempre tive um tremendo respeito por ele, de uma pessoa da mídia que não se curvou ao politicamente correto ou a outros favores que existem por aí. O dia que a mídia abrir os seus olhos e entender que, se fizer jornalismo como Alexandre, passa a ser mais importante qualquer poder da república, porque nós podemos sim dizer que a Amazônia é nossa, o Brasil é nosso, nós temos tradição, nós temos uma história, e nós queremos ser livres. Uma grande aliança para nós é a nossa liberdade. Aqueles que me atacam o tempo todo, é o direito dele até atacar, né? Mas a taxa é para dar alternativa, está trabalhando contra si, contra a sua paz. Tudo que falava a meu respeito, fizermos exatamente o contrário durante o nosso governo. Nunca, Alexandre, da minha paz, será a palavra controle social da mídia ou democratização da mesma, que são ufemismos, são mentiras para se atingir um objetivo. E o Alexandre é uma pessoa que mantém vivo isso e é exemplo para muita gente, não só da imprensa, bem como para nós todos, na sua história de vida. É um momento aqui de grata satisfação para mim, de modo, é extrema, está ao lado do homem, né? Que você está chegando aí, um pouco mais acima dos 80 anos, né? Mas que é um grande exemplo para nós. Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, e Deus o mantém entre nós por muito, muito tempo. Selva! Bem, então, minhas amigas e meus amigos, era isso. Eu queria dividir aí essa comemoração do meu aniversário com vocês, que são amigos à distância e muito próximos também. Obrigado por me acompanharem. E de Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.